Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a propósito do IRS, que é o que está em causa neste artigo, ouvimos intervenções da esquerda falando de alívio para a classe média. E é caso para perguntar se estes partidos são ou não são os mesmos partidos que na legislatura anterior promoveram o maior aumento sempre da carga fiscal em Portugal e os partidos que sucessivamente aprovaram orçamentos que foram batendo recordes de carga fiscal em Portugal. Se nós hoje em dia temos a maior carga fiscal em Portugal, isso deve-se ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e aos Verdes que aprovaram esses orçamentos. E portanto não adianta vir agora com propostas tão imbecis como aquelas que o Partido Socialista apresenta sobre os jovens e sobre os bebés pela seguinte razão, é que há pergunta sobre quantas pessoas seriam abrangidas por essas medidas e qual o valor que se pouparia, por alguma razão o Governo nunca respondeu. Porque obviamente estas propostas, tirando a propaganda que delas consta, não têm qualquer efeito relevante do ponto de vista do alívio fiscal das famílias portuguesas. E portanto é preciso dizer uma coisa, ou queremos ou não queremos aliviar a classe média em Portugal. E se queremos aliviar a classe média em Portugal não comprometendo o equilíbrio das contas públicas, porque não somos irresponsáveis e não queremos fazê-lo à custa desse equilíbrio, é começarmos por reduzir as taxas dos três primeiros escalões de IRS, do primeiro, do segundo e do terceiro escalão de IRS e reduzir em meio ponto para que essa redução seja sustentada. E perceber uma coisa, o Governo do Partido Socialista não pode continuar nesta legislatura com o mesmo modelo que teve na legislatura anterior, que é conseguir um equilíbrio das contas públicas assente num aumento cada vez maior da arrecadação de receita fiscal. Ou o Partido Socialista é capaz de promover políticas que promovam o crescimento económico e aí sim haja sustentabilidade para as contas públicas, ou então tem que ser claro na opção errada que faz de estar a massacrar cada vez mais a classe média portuguesa, impondo uma carga fiscal sempre superior e não permitindo essa classe média respirar. A alternativa é proposta pelo CDS, deixar respirar a classe média, deixar que as famílias portuguesas tenham efetivamente melhores condições de vida e exigir ao Governo que faça o seu trabalho, ou seja, tenha políticas de competitividade que permitam à nossa economia crescer mais. Muito obrigado. Obrigado.